Boa noite galera! Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês por ter me dado esse sucesso. E a partir de agora, cante comigo ao vivo! Essa é pra todos os vaqueiros queridos do meu sertão e do Brasil inteiro! Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado, com 69 anos, faz um mês que estou prostado. E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado, o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado. Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Gildo, Rogério, Júnior e Gerlano do grupo Três Irmãos. Campeei 60 anos, brincando de mundo afora, quem já fui eu no passado e quem estou sendo agora. Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora. Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora. Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair. Bebi muita espinga boa, dia e noite sem cair. E hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir. Hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir. Só luzando de saudade, eu dou adeus a minha cela. Peço pra minha família que se puder guarde ela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Adeus, porteiro e canzela, estribaria e bebida. Adeus, currais, adeus, campo, cercado, pate e corrida. Ah, se Deus ainda me desce, mais alguns anos de vida. Ah, se Deus ainda me desce, mais alguns anos de vida. De tudo na minha vida, eu tenho recordações. Adeus, queridos vaqueiro e colega dos meus sertões. Fiquem brincando por mim, nas festas de apartações. Fiquem brincando por mim, nas festas de apartações. Adeus, é banho de gado, quem engorda e com capim. Conservei com tanto gosto e hoje estou quase no fim. Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim? Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim? Só aluçando de saudade, eu dou adeus a minha cela. Peço pra minha família, que se puder guarde ela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Pra recordar das carreiras, eu já dei montado nela. Dou adeus a meu cavalo, lembrando a vontade dele. Já que Deus quer me matar, também deve matar ele. Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele. Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele. Adeus, meu querido filho, que foi meu melhor amigo. Adeus, minha velha esposa e rainha do meu abrigo. Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo. Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo. Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro. Bota a vela em minha mão e me perdoe se fui grosseiro. Receba como lembrança, o último adeus de um vaqueiro. Receba como lembrança, o último adeus de um vaqueiro. Essa vai com todo carinho para o Dr. Gonzaga.